Se você está pensando em desistir, é porque você está muito cansado, você tem se esforçado muito e parece que não está dando resultado. Você se esforça muito, não recebe o feedback, você não se sente evoluindo nos seus estudos e isso está te cansando, está minando a sua resistência e você está pensando em parar. Então, se você está nesse ponto, é porque você já vem se esforçando há algum tempo então eu acredito que se você já está ao ponto de desistir, é porque você já se esforçou bastante e você tem que se apegar a tudo que você já passou e não ficar pensando naquilo que você talvez ainda tenha que passar porque talvez você nem precise passar por aquilo que você acha, porque já está logo ali, a gente nunca sabe. Então, o que você já passou nem sempre vai ser parâmetro do que você vai passar. No passado, muita gente, investimento, fala assim, vamos analisar aqui a série histórica da coisa, mas assim, eu sei que existe alguma correlação, tem ciclos que acontecem, economia e tudo, mas assim, olhar para o passado não vai dizer exatamente como é que vai ser o futuro, ainda mais em relação ao concurso, se você está muito cansado, você já se esforçou muito, talvez a coisa esteja bem próxima de você e você não consegue saber, você não vê isso. Então, pô, pode ser questão de mais um mês, mais dois meses, mais três meses, né? E se você parar hoje e se de repente você tivesse a oportunidade de descobrir que mais um mês, no próximo concurso, você passaria? Olha só, você teria parado? Você teria falado assim, cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não aguento mais. Mas se você soubesse que o próximo concurso seria o da sua aprovação, você, na mesma hora, você não aguento mais um pouquinho assim, então é porque você não está no limite, você aguentaria mais. Então é assim que você tem que pensar, cara. Vai chegar a sua hora, a gente não sabe quando, a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar, a gente não foca no resultado final, a gente não foca na aprovação, a gente foca no processo, você tem que focar no seu dia a dia, você tem que se concentrar na sua rotina, na sua constância. Essa é a sua missão, a nossa missão é de meio, não é de resultado. A gente não tem obrigação de passar, a gente tem obrigação de fazer o que tem que ser feito pelo tempo suficiente até a aprovação acontecer. Então não fica focado na sua reprovação. Ah, porque eu fui reprovado em 10 concursos, porque eu tenho que passar. Não, não pensa nisso, pensa se você hoje fez o que eu deveria fazer, você vem fazendo repetidamente, constantemente, o que tem que ser feito. É isso que você tem que se concentrar. Eu fiz uma analogia em uma outra aula, o pessoal gostou bastante, com a prática do tiro, né? Quando a gente vai atirar de pistola, nosso foco está lá no alvo, a gente foca no alvo, e a gente espeta a pistola lá na frente. Quando a gente espeta a pistola lá na frente, a gente apresenta a arma, que o pessoal chama, né? Apresentou a arma lá na frente, o foco que estava lá no alvo, ele muda e vem para o aparelho de pontaria. Então, o alvo fica desfocado e você passa, a sua visada passa a ser ali, na alça e na massa, né? A alça aqui, né? E a massa lá na frente, você alinha, a alça e a massa com o teu alvo que está desfocado lá. E assim deve ser a sua preparação para os estudos. O teu alvo principal, que é a sua aprovação, é o seu cargo, ele está desfocado, cara. Você não fica olhando para ele, sabe? Você não fica ali, ela está muito distante, caramba, não. Você vai focar no teu aparelho de pontaria, que é a tua rotina, que é a tua constância. Isso você tem que manter, sabe? A constância é como se fosse o alinhamento do aparelho de pontaria, né? Se a tua massa estiver aqui, a alça aqui, você não vai acertar, o tiro vai para lá, se for contato, o tiro vai para lá, né? E para cima e para baixo. Então, a constância é justamente esse alinhamento que tem que ter a tua preparação, tá bom? E é essa constância que vai fazer o teu tiro chegar lá no alvo, mesmo que ele esteja embaçado lá na frente, tá bom? Você não está focado nele, está focado na tua alça e na tua massa, mas é esse alinhamento, é essa constância que vai fazer o teu tiro chegar lá no alvo que você quer, tá bom? Então, não pare, mantenha a constância, foque no seu processo, tá bom? Então, não pare, mantenha a constância, foque no seu processo, tá bom? Então, não pare, mantenha a constância, foque no seu processo, tá bom?